Hoje nós vamos comentar um pouco sobre os jesuítas no Brasil. Segundo o historiador José Capristano de Abreu, aliás, um dos historiadores mais importantes do Brasil, diz que não dá para compreender a história do Brasil sem compreender a história dos jesuítas. E isso é verdade. Os jesuítas tiveram uma influência fortíssima no Brasil durante 200 anos, desde a primeira chegada deles, a lendária vinda de Tomé de Souza, que trouxe os primeiros jesuítas para o Brasil, Leonardo Nunes, o padre Navarro, José de Anchieta veio em uma outra oportunidade, até a famigerada expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil, promovida pelo iluminado e maçom marquês de Pombal. Então, nesses 200 anos, os jesuítas se impuseram no Brasil de modo marcante. Eles que propriamente fizeram o Brasil. Não ficaram só encarregados de colégios e da conversão dos povos, mas também entraram muito na atividade administrativa portuguesa colonial no Brasil. Então, a importância deles foi capital. Quando chegou o Manual da Nóbrega no Brasil, também na primeira leva de jesuítas no Brasil, depois já se formou a ideia do aldeamento, que era fixar o índio em pontos fixos para poder convertê-lo e ensinar propriamente a civilizar os índios. Porque os índios no Brasil eram nômados, ou como preferem, alguns seminômados, né? Aqueles que não tinham uma mudança tão intensa quanto outros povos nômados. Mas aí os jesuítas perceberam que esses hábitos seminômados dos índios eram impeditivos, eram contrários à civilização. Porque aí se ensinava valores católicos, elementos de civilidade. E logo depois eles se mudavam, iam para outro lugar e se voltavam para as gentilidades, que é uma expressão que se usava no Brasil quando o índio abandonava ou mesmo português, ou mesmo mestiço, mamelucos. Se abandonavam a fé católica e voltavam para o paganismo. Então eles voltavam para as gentilidades, como se falava. Então, se teve a ideia de fazer o aldeamento, que era um processo de civilização do índio, de fixação em um determinado local. Projeto que teve muito sucesso e foi abandonado apenas no tempo do Pombal, 200 anos depois. Na educação, os jesuítas fundaram muitos colégios, né? A história aqui no Brasil, ao contrário do que dizem, né? Aqui no Sudeste, pegando dois exemplos, era muito ligado à presença de colégios. Então aqui a cidade que eu moro, São Paulo, foi fundada em torno de um colégio. São Vicente ficou famoso com o colégio, que em pouco tempo chegou a ter 100 alunos. A maioria tudo curumim. Então o projeto dos jesuítas para o Brasil começou com um projeto educacional, né? De converter os filhos dos índios, né? Para que eles abraçassem a fé católica já em tenridade. Isso aí briga completamente com a ideia de colônia de exploração, que a gente ainda é obrigado a ouvir. Fora isso, os jesuítas também fundaram várias cidades. O padre José de Anchieta fundou várias cidades, né? Eles ajudaram, então, na expansão do Brasil em vários locais. Também entraram na administração, que se mostra com cartas. Eles também fizeram vários relatos dos índios. Boa parte do que nós conhecemos dos índios foram relatos dos jesuítas, né? As famosas cartas dos jesuítas. Então a história do Brasil, nos 200 anos primeiros, se confunde com a história dos jesuítas. Que, infelizmente, hoje em dia, não sei porquê, se vê um movimento aqui e ali de tentar desmerecer essas jesuítas de primeiras gerações. É verdade que os jesuítas depois se perderam, mas não há ordem religiosa, nem beneditino, nem dominicano, nem franciscano, nem jesuítas que tenham resistido à decadência dos tempos. Então acusar somente os jesuítas de abuso, de decadência, realmente é uma coisa, é um argumento temerário, está errado. Esses jesuítas das primeiras gerações eram pessoas virtuosas, muitos deles santos, como o próprio José de Anchieta. Vieram pessoas para cá, estavam dispostas a morrer para expandir a fé e o império, né? Já que o objetivo deles era dar as letras faltantes, né? Como diz o Pedro Gandhava. Que era dar lei, fé e rei para um povo que não tinha isso. Os índios tinham, lógico, de alguma lei, mas eram leis irracionais, né? Eles não tinham o direito natural que era violado, fragrantemente eles precisavam de uma lei civilizatória. Precisavam de um rei, né? Para dar unidade para esse povo. E precisavam, o mais importante, de uma fé católica. Para que eles abandonassem o paganismo e tivessem a oportunidade de salvação. Então, falar dos jesuítas é complicado, porque é altamente complexo, envolve totalmente na colonização do Brasil. Aqui, para falar isso em 10 minutos, é impossível. Aqui, eu só estou dando um aperitivo, né? Uma amostra grátis da importância que eles tiveram. E não foi só na educação básica. Também em Salvador, eles criaram uma universidade sem esse nome. Ou seja, o que era ensinado em Salvador, era similar ao que era ensinado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, eles também se preocupavam com o ensino de maior nível. Então, foi ensinado a Suma Teológica aqui no Brasil. Foi ensinado latim, foi ensinado trivio, foi ensinado quadrível. Os jesuítas tinham feito a raça Estudiorum, que era para ser aplicada em todos os locais do mundo. Os jesuítas aplicaram aqui. Então, foi uma obra, assim, grandiosa. O grande bem que eles fizeram, a conversão de muitos índios, manter os portugueses na fé, que se perdiam no Brasil, converter os mamelucos, que se perdiam nas gentilidades. Então, foi uma obra aqui grandiosa. Aqui em São Paulo, ativo de dezembro, converteram o Tibiriçá, que morreu muito bem assistido pelo Padre José de Anchieta. Na verdade, se revelou uma pessoa de grande virtude, o grande Tibiriçá. Hoje, infelizmente, é esquecido. Se você gostou do nosso vídeo, desse pequeno aperitivo, conforme eu falei, a história do jesuíta gigantesca, haja visto o trabalho do Padre Serafim, para registrar historicamente o que os jesuítas fizeram aqui. Bom, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado. Obrigado.